Isso aí. Ô, Cacau, quero saber que o carnaval tá aí, né? Já tá se preparando? Quanto tempo é que você começa a preparação? Muito tempo? Então, é porque assim, eu sou muito... Todo ano eu falo que eu não vou desfilar. Todo ano eu desfilo nas escolas de escola. Mas todo ano eu falo, esse ano eu vou viajar, esse ano eu não vou desfilar. Mas aí vai dando um foguinho no Toba, realmente. Quando você vai pro ensaio de escola de escola... Vocês já foram? Nunca! Gente, pelo amor de Deus! Não, eu gosto. Pelo amor de Deus! Ah, isso eu já fui sozinha, sem meu marido, sem ninguém. Um dia meu marido falou, não quero ir, eu não vou. E a gente tava meio de bico um pro outro. Falei, não vai não. Me arrumei linda, peguei meu bom carro aqui, ó. Pá! Fui pro Salgueirão e curti. Cheguei em casa sete horas de amanhã. Ele ficou dois dias meio de bico, mas depois tá tudo certo. E foi a melhor coisa que eu fiz de não deixar de ir e me permitir curtir. Então assim, todo ano eu falo que eu não vou desfilar. Que eu não vou desfilar, não quero, vou viajar esse ano. Vai chegando perto do carnaval, vai dando um negócio que vem subindo, por baixo de uma coisa. E quando você vai no ensaio de escola de santo, você fica enlouquecida. Que é a primeira pessoa que fala assim, Cacá, você que eu falo aceito. E é isso que eu vou pagar a roupa. A partir de amanhã, eu acho que eu vou começar a me preparar pro carnaval. Dessa semana, eu vou começar a me preparar pro carnaval. Ver fantasia, como é que eu vou desfilar. Se eu for mais curta, mais cavada. Sabe, eu não tenho um tempo pra me preparar. Eu acho que eu me preparo pro carnaval já o ano inteiro. Porque uma coisa que eu amo demais é o carnaval. Então eu acho que eu já nasci preparada. Tá no sangue. Tá no sangue. Você só desfila no Rio. Só no Rio. Aqui em São Paulo, você não desfila. Você nasceu aonde, lá no Rio? No Rio de Janeiro. Nasci no Grajaú. Que é um bairro? É um bairro, no Grajaú. Perto do Melo. É, onde a gente gravar cola, essas coisas. Não, você nasceu lá? Você não nasceu? Não, porque tá errado no Google. Não sei se a gente vai falar o Google. Eu ia falar. Estamos na dúvida onde ela nasceu. É o Google. É o Google. É o Google errado. Porque tá lá no escrito. Eu nasci em Campos de Goitacazes. É. Eu nasci no Rio de Janeiro. Quem é de Campos de Goitacazes é a família do meu pai. Que eu passava minhas férias e infância lá. Mas eu nasci no Rio de Janeiro. Entendi. Gente, então arruma aí. Arruma, gente. Quem é que arruma isso? Quem botou essa informação? Eu sei que botou essa informação. Uma vez uma menina de lá fez uma entrevista. Ela falou, você nasceu aqui? Eu falei, não. Eu nasci no Rio. Mas eu já vi no olhinho dela assim, ó. Vou botar que nasceu aqui, ó. Eu vi no olhinho dela. Sabe, eu tinha acabado de sair de Avenida Brasil. Onde você nasceu? Falei Rio de Janeiro. Ela, Campos de Goitacazes. Sabe, eu não esqueço o rosto dela. Eu sou doida pra encontrar com ela. Pra dar dois beijos dela e falar obrigada. Porque as pessoas de lá, às vezes, falam assim. A Cacau renega a cidade dela. Eu falei, gente, como é que eu renego sobre você aí, Isa? Para. É sempre alguém queira uma confusão, né?